o Cássio mais ficou 5 horas aqui contando história comendo doritos imagino ele ele estava lá eu contei só a parte ali que eu vi logo no outro dia quando ele chegou a treinar depois do treino, na hora do almoço ele pegou o prato e o garfo e ficou já estava se tremendo e tal e aí levaram ele teve que voltar pro Rio cara, falar em Osto, cara, aconteceu uma coisa inusitada, tipo, tem uma história com o Osto que foi muito louca conta aí nós dois tínhamos sido expulsos na mesma partida na época contra a portuguesa lá de São Paulo nós dois fomos e depois nós fomos ser julgado aí teve o julgamento lá no centro do Rio, aquela papagaiada toda e tal aí o lance que eu fui expulso assim, sabe, através de dois amarelos, não foi nada demais mas moleque, né, toma, vai, tchau aí o cara chegou lá e falou que eu fui super agressivo eu ouvindo assim eu falei, que isso, cara, e tal aí depois na hora do Osto o cara dizia, não, Osto é um exemplo aí o Preti que se fosse, né é um assassino se eu tivesse poder botava ele na presa você merecia sair algemado daqui no tribunal caiu assim, assustadão tipo, que isso molequinho eu não fiz nada e ele, o Osto o Osto, o que dizer do Osto, né, cara o Osto é um exemplo de saúde é um homem incrível e tal enfim e nós estávamos nessa nessa mesma pré-temporada nós saímos de lá e viemos viemos com o assessor dele acabei entrando nesse nesse carro pra pegar essa carona, né ele não, sem problema ele vai pra lá comigo e volta comigo só que na hora de retornar ele já tinha conseguido sair ele falou vamos ficar aqui vamos dar uma passadinha ali gosta aí eu saíram só pensando eu falei, ó eu sem carteira, hein não, não pode ficar tranquilo tá comigo e tal e aí uma coisa ele falou assim, olha vocês levam tinha uns meninos que trabalhavam com ele vocês levam esse carro deixa com a minha mulher traz o outro que nós vamos no outro pra retornar pra Mangaratiba aí tava numa churrascaria legal, bacana pra caramba ficamos lá conversando ele é um cara era um cara pra ser bem mais velho que eu né serião não tinha muita conversa com ele mas tava lá comendo bem bebendo tá legal, hein porra piquei com tá esquece e aí eu falei pô, diazão, né vou lembrar disso aqui pra sempre eu tô aqui na churrascaria com o Austin quase fui preso no tribunal quase fui preso e agora eu contando pra ele ele dando risada foi mesmo, né o cara falou mal pra caramba de você e aí na hora de retornar nós pegamos a Avenida Brasil aí estamos subindo, né aí no meio da Brasil o amigo dele foi e falou assim e estamos com pouco pouca gasolina e pô, ali próximo mais ou menos daquela área da pele aquela área mais ou menos ali que eu conheço né, cara e eu na minha cabeça assim cara, eu vou falar pra ele não parar nesses postos aqui quem é do Rio de Janeiro sabe que pô, não é legal você parar no posto da Avenida Brasil à noite já era bem tarde perigoso, é que é perigoso aí eu pensando cara, o cara vai achar o quê, né que eu sou pô, favelado vou falar isso, né tipo assim já tô aqui de carona né, cara que carona tem que se meter aí o cara vai falar então vou fazer o quê pô, o cara tá dizendo que tem pouco gasolina precisa parar em algum lugar e eu fiquei meio receoso em fazer em falar e não falei aí o que acontece a gente para no posto nós somos assaltados puta que pariu porra fomos assaltados e aí e aí foi muito louco porque cara, isso tudo que acontece é muito rápido, né nunca tinha acontecido isso comigo aí, pô foi andar com o Chitão fui assaltado na porta de casa praticamente caralho e aí ele parou e aí nisso ele saiu para comprar aguinha e tal essas coisas para poder levar conheço meu atacante bem demais beijo Chitão aí nisso que ele saiu do carro, né cara pô, os caras já chegaram assim, muito rápido de moto chegaram em outro carro e aí eles já entraram no carro eles estavam tão querendo agir de forma tão rápida que eu estava atrás, né na parte de trás assim, bem quietinho aí eu já tinha tirado meu tênizinho porque a viagem era longa, né aí na hora que eu vi tal lance aí eu meio que assim meio que naquela de de reagir o cara ter uma uma reação o Austin quando o viu saiu para o lado assim fazendo maluco tipo, não é comigo sabe e os caras entraram e tipo, cadê a chave cadê a chave cadê a chave aí eu tá com ele e ele saiu e ele saiu e ele saiu e eu tive um ponto assim tipo, exemplo e eu cara, cadê cadê a chave e eu falei tá com ele e aí e aí ele me taca cara tudo isso assim que eu tô contando ficou longo mas assim isso tudo muito rápido né aí ele vai e me taca a chave os caras pegam aí eu saio da parte de trás do carro aí quando eu vou buscar assim meu tênizinho eu acho que deixa aí moleque prendeu o tênis olha a coema fiquei descalço com o Washington na Avenida Brasil à noite cara, os caras levaram levaram só o carro levaram só o carro e o teu tênis e o meu tênis e aí e aí o amigo que também tava dirigindo ali no meio daquela situação toda nós fomos até a casa do do rapaz inclusive eu até levei o chinelo dele nunca devolvi esse chinelo se ele tiver ouvindo aí já era já era nem sei onde foi para esse chinelo também tem tempo pra caral que merda que coisa louca né cara fui assaltado com o Washington no Rio de Janeiro ficamos no meio da Avenida Brasil no meio da pré-temporada não, mas pelo menos os caras não pegaram o celular é, nada disso assim, nada disso foi só foi só mais o susto mesmo ele tentou dar uma de de malandra sair saindo assim e tal é, tipo quando ele viu lá aí o Tadá tá ali cadê a chave falei tá com ele caralho que loucura que loucura se amarrou no corte que eu sei então já aproveita para compartilhar com o pai com a mãe com o cachorro papagaio vovó bota no grupo do zap e aproveita para dar o like e se inscrever no nosso canal e se inscrever e se inscrever no canal no canal e se inscrever no canal